Música Galera, tô com o lance paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui a evolução, né? A construção da fazenda de algas, beleza galera? Um item bem importante aí, tá galera? Que eu vou mostrar para vocês aí os materiais necessários E para que ele vai funcionar aí, beleza? Esse é um recurso avançado, tá galera? Lá do laboratório do porto Deixa eu colocar aqui para ir lá e vou explicar qual é o momento certo para você poder estar construindo essa fazenda de algas Tem até um outro recurso que é a bomba d'água, eu acho que eu tenho... Acho que vou até montar essa bomba d'água aí depois, beleza? Eu vou ver quantos sacos de cimento tem ali Eu vou lá no esgoto depois ver qual quantidade, acho que é pouco, tá? Sendo que tem também aqui para fazer a torre, tá galera? Beleza? O cimento, se estiver precisando aí da área de titânio, beleza? Você pode estar usando o cimento aí também para estar liberando aqui a ilha morta Para farmar o titânio aí Porém, atualmente eu consegui fechar aí a muralha de level 5 Então eu não vou precisar de titânio por agora A não ser que se vier alguma atualização e pedir para ir lá, né? É, Deus, praticamente eu acredito que isso aí já seja o suficiente Para poder estar fazendo o... Vou botar a água lá nisso, beleza? Agora deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar para vocês onde está a fazenda de algas, tá bom? E aí, ó, vamos entrar aqui E já considerem também deixar o likezão para fortalecer aí, né galera? Olha aí, que sucesso, precisa boa, tá? Vamos entrar aqui, ó Vai ter uma... Ó, o material aí que precisa para você estar aí falando do inverno Esse daqui, ele vai... Mano, ele vai economizar muito tempo E você consegue formar algas lá na... Farol Se estiver liberado, ele é morto, tem um pouquinho lá No deserto de areia, na pedreira de areia, né? Quer dizer, beleza? Porém, aqui, ó, é o material que precisa Você consegue produzir Aqui, ó Vamos montar, tá galera? Acabei de montar o reator biológico também Ficar sobre a Ebo Estou fazendo... Fiz três vídeos já aqui no laboratório, tá galera? Olha só que legal Tá? Agora vamos... Vamos colocar aqui as algas Para ver como é que funciona Ó, o projeto aí, cara Cada dois catalisadores deles Ele vai dropar duas algas Beleza? Olha isso E o combustível é isso daqui, cara A gente coloca isso aqui como combustível Tá? E olha lá Beleza, galera? Aí aparece aí São 40 minutos aí Dá para utilizar agora aí É... Mas não é o peso, né? Utilizar a propaganda aqui, tá? Beleza? Então, olha aí, galera Mano, vai ser uma... Aqui dropa muitas algas, tá? É... E esse combustível, ele dura muito também Isso daqui conforme o tempo passa A gente tem muito disso daqui É... Ultra parado no jogo Comenta aí, galera Se você tem bastante Isso daqui É que eu faço bastante o laboratório, né? Então, para quem limpa bastante aí O laboratório vai ter bastante Olha como é que fica aí, né? Descartando É... As algas, né? Caraca, fica bem legal mesmo, né? Caraca, parado Fica bem legal Tá bom? Então o vídeo será bem rapidinho aí Mostrando essa... Essa dica aqui para vocês O... O que eu queria mais mostrar aqui Era o craft E para que ele funciona Tá? E o que acontece Isso aqui é luxo Tá bom, galera? Primeiro evolui o reator biológico É evoluir Por isso que eu estou fazendo isso Evolui os três reatores aqui Tá, galera? Eu gravei um vídeo aí Vou deixar... É... Aí na descrição Ou no comentário fixado Para você assistir, tá? Evolui isso daí primeiro Tá? Beleza? Também tem o... O painel... A... 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 A ilha... A... A ilha morta, né? Que você desbloqueia lá O farol Beleza? Que vai ter... Eu acho que é 40 Ou é 60 Tá? Para você poder estar utilizando Beleza? Eu ia até liberar essa área Antes Antes de liberar isso daqui Tá, galera? Mas esse aqui eu já vou conseguir Já... É... Como eu falei Eu estou com bastante titânio Estou com pouco C4 Para ficar gastando lá Tá bom? Agora eu posso estar deixando Esses materiais aqui E poder estar utilizando Para fazer algas Isso vai economizar Bastante tempo aí agora Tá bom, galera? Ah... Deixa aí, ó Palavra-chave de hoje Para você poder comentar E ganhar um salve No próximo vídeo É algas Beleza? Deixa aí algas Dos comentários Eu vou te responder Vou deixar aí O comentário No próximo vídeo aí Pode ser que... Não seja no próximo Conforme eu for editando O vídeo aí Eu vou marcando E você vai acompanhando aí Para poder ver como é que funciona Beleza, galera? Obrigadão pela sua presença no canal Não vai embora Com o likezão Não? Deixa o likezão aí Que ele é bastante importante Para a evolução Tá bom? Porque o próximo vídeo aí Eu vou gravar Indo lá no esgoto É, naquela bomba de água Tô com uma arma Aqui Senão eu até ia lá Mostrar para você Uma arma Tá bom? Beleza? Então eu tô indo nessa Um grande abraço E fui! E aí 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 E aí